Cadu, eu vou deixar o seu irmãozinho aqui na cadeirinha, tá? E eu vou fazer o almoço, tá bom? Cuidado com ele, tá? Qualquer coisa você me chama. Não é pra você ficar mexendo com ele, tá? Eu vou deixar ele aqui. Vou colocar o cintinho dele, pra ele não cair. Ahá, não se preocupa, mamãe, que eu não vou cair, não. O Cintinho, o Cintinho. Oi, Cadu, tudo bom? Eu queria muito conversar com você mesmo. O que estão chamando? Eu, cara, o Cintinho, seu irmãozinho. Cintinho, você tá falando? Eu sempre falei, né? Você não sabia disso, não? Não. Seu neném, neném não fala, o que é isso? Seu neném, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu tô ouvindo coisas. Cadu, eu mesmo que tô falando com você, cara. Chega aqui perto, eu quero falar com você. O quê? Gente, o neném tá falando comigo. Não mei mão. Cadu, você é muito engajado, cara. O que você quer, Cintinho? Ai, Cadu, eu queria fazer tanta coisa, mas eu tô ficando com sono. E eu acho que eu tô querendo brincar, viu? Eu não quero dormir agora, não. Então, então, o que é que eu sei que não estamos pra brincar? Vamos brincar? O que você quer brincar? Hum, deixa eu pensar. Eu queria fazer uma coisa muito legal, sabe? Mas eu não quero ficar só aqui, palhado, olhando pro tempo. Me dá um videogame, eu quero brincar com você com o controle. Você fica só jogando, pode me emprestar um controle pra brincar com você? Por quê? Eu pensava jogar videogame? Eu sei, cara. Tá bom. Eu aprendi vendo você jogar. Toma. Pega. Pega. Ai, Cadu, adorei jogar com você, mas eu não gostei porque eu perdi de novo. Ah, meu Deus. Você é muito bom, Cadu. Eu preciso treinar mais com você, viu? Eu sou campeão, Cintinho. É, eu sei. O que é isso? Por que o Caio tá com o controle em cima dele, Cadu? Não fala nada, Cadu. Cadu, eu falei pra você tomar cuidado do seu irmão, filho. Não fala nada. Você vai dar o controle pro seu irmão quebrar, é? Ele podia se machucar, sabia? É, mamãe. Ele tava jogando comigo. Não fala nada. E jogando o quê, Cadu? O Caio é um bebê. Ele não sabe jogar. Cadu, ele tá falando comigo. É verdade, mamãe. Você tem que ver. Caio. Caio. Cadu, isso é coisa da sua cabeça. Eu não acredito numa coisa dessa, Cadu. Caio. O Caio é um bebê. Ei, Caio. Caio. O Caio. O Caio. O Caio. Tá vendo, Cadu? Ele não quer falar. Vocês falaram comigo. Mãe, deve ficar... Ele tá cansado de falar, viu? Cadu, eu acho que você que tá com som, viu? Tá imaginando coisas aí. O Caio não vai falar com você, Cadu. Ele é um bebê. Ele só tem dois meses. Como é que ele vai falar? Caio. Caio. Oi, Caio. Você vai falar? Não, não vou falar. É você que tá falando, né? Tá bom, Cadu. Eu vou ali, pegar umas coisas ali na sua avó e já volto, tá? Cuidado aí. Não vai mexer com ele. Gostinho, por que você não falou comigo? É a pedida da mamãe. Ah, Caio. Ela não sabe falar bebeleza. Eles não entendem isso. Bebeleza? É, Cadu. Bebeleza é a língua dos bebês. Minha mãe nem sabe disso. Eu também nem sei o que é bebeleza. Você sabe sim que você fala comigo, só que você não sabia que era bebeleza, mas você me entende. Tá certo, Gutinho. Eu já vou brincar lá fora de bola. Brincar de bola, Cadu? Como é que eu vou brincar de bola? Eu já sou um bebezinho. Eu não consigo andar ainda. Eu quero que você, eu quero que você, eu quero que você, eu quero que eu faça. Eu quero que você chame a minha mãe e diga pra ela que eu fiz cocô. E eu quero que ela venha me limpar, que eu tô com nojo. Chama lá o que eu tô ficando zangado. Vai logo. Eita, mas não pode ir. Cheio de cocô. Mamãe! O que foi, Cadu? O que aconteceu? O Gutinho fez cocô. O Gutinho fez cocô? Você viu por acaso? É que me disse, mamãe. O Caio te falou, Cadu. Cadu, me põe, tá? Que o Caio não fala. Deixa eu dar uma olhadinha. Não é que ele fez mesmo? Eu acho que você sentiu, né? O cheirinho. Mamãe, você não sabe falar bebeleis? Bebeleis? O que é bebeleis, Cadu? É que o bebê fala. Os bebê não sabem o que é. Cadu, o Anjo diz pra você que ela não sabe o que é bebeleis. Cadu, onde você tirou isso, meu amor? É ele que me falou. Eu disse, Cadu, eu disse. E agora eu tô com soluço. Peço pra ela me limpar e me dar de mamar. Porque eu quero parar logo com o soluço. A senhora viu, né, mãe? Quem fala? Não, Cadu. Eu não vi ele falando nada. Ele tá com soluço. E ele fez cocô. Agora eu vou limpar ele, tá? Ela não sabe de nada. Tá bom, mãe? Você não disse que... Você não viu que ele pediu água pra mim? Mãe, você não viu não, mamãe? Ele pediu pra mamar que ele tava com soluço? Não, Cadu. Cadu, tá bom, tá? Você já falou demais. Você já imaginou muito por hoje. Eu acho que tá na hora de você ir dormir, tá? Porque você tá sonhando com o Caio falando com você. Tchau, Cadu. Até o dia vai chegar, tá bom? Oi, oi. Tchau. Eu acho que minha mãe não entende mesmo de beleza, viu? Tchau.